Cheguei no lixão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no lixão Viu um monte de feirinho A massa na latinha Tava o meu anujapinho Cheguei no sarno, cheguei de lepo Vem se não se esquece, muito louco Sem cigarro, tava o mano WL, todo sujo com bapão Romano, eu não brinco Catando papelão Tava o meu mano O DJ que tava brabo Falo na moral Dei cado em cima do lixo Vendo seu jornal Se tu não tá ligado Vou falar no sapatinho Pedendo pra caramba Tava o MC Bruninho Se tu não se ligou Direto do lixão Aprende a respeitar É o talento quanto o conto Cheguei no lixão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no lixão Viu um monte de feirinho A massa na latinha Tava o meu anujapinho Cheguei no sarno, cheguei de lepo Vem se não se esquece, muito louco Sem cigarro, tava o mano WL, todo sujo com bapão Romano, eu não brinco Cartando papelão Tava o meu mano O DJ que tava brabo Falo na moral Dei cado em cima do lixo Vendo seu jornal Se tu não tá ligado Vou falar no sapatinho Pedendo pra caramba Tava o MC Bruninho Se tu não se ligou Direto do lixão Aprende a respeitar É o valendo.com